Um minuto, sem travar. Um vídeo de três minutos, tá bom. Ó, esse aqui é o Marcelo. Tem muita informação, ENL, biologia. Ele tá dando desculpa, pessoal. E eu canso falar que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quando morrer, ele foi na lábio. Morreu dando desculpa. Um cara com muita informação. Ele corre o risco de tá criando obesidade cerebral. O cérebro ama gordura. O cara lê. É uma máquina. É um devorador de livros. Um cara fenomenal em psicologia, psicologia forense, em teologia. Tem conhecimento pra dar e vender. E tá guardando. Um cara desse, Deus deu a semente e ele não tá semeando. E Deus dá a semente e é o que semeia. Ele tá com a semente, tá retendo a semente. E o maior favor que você faz com a semente é sepultar ela. Ele não tá sepultando a semente. E o que é que vai acontecer? Os passarinhos vão vir comer a semente. E ele corre o risco de perder a semente. Ao invés de tá transbordando a vida de outra pessoa, tá virando uma represa. Não pode. Azeite velho cheira mal e água parada fede. Então é por isso que ele tem que transbordar na vida das pessoas. Ó, já tá com um minuto e treze e não travou. Um vídeo desse aqui já transforma a vida. Já provou já. O seu pior conteúdo transforma a vida. E boca fechada mata. Tem gente se matando em Acanga. Tem gente depressiva em Acanga. E ele tem a chave que vai tirar a gente da depressão. Evita a gente de cometer suicídio. Enquanto ele fica calado, as pessoas se matam. Enquanto ele fica calado, tem gente depressiva. Enquanto ele fica calado, o casamento tá sendo destruído. Vindas estão sendo paralisadas. Ele tem a chave que vai ativar chamadas, sonhos, projetos. Pra que outras pessoas iam ler. Um dia eu falei da leitura pra ele. Se eu tivesse calado, ele não tava lendo, certo? Mas eu falei que eu li. Quando eu falei que eu li, ativou uma chave dentro dele. Aí o que ele tem que fazer agora? Mas é a mesma coisa. Foi ativar outras pessoas pra que as pessoas leiam. Porque o brasileiro não tem a vida de ler. Porque eles não tem referência. Não tem referência. Ó, dois minutos e oito. Depois de um puxão de orelha desse, não tem mais nada a dizer, né? Nem desculpa. Pararam pro castinar, né? Como ele disse aqui. Tentar influenciar pessoas, hein? A partir desse momento aqui, que ele provou o brinco do celular e tem capacidade de gravar. Vou tentar repassar essas informações. Ele falou pra mim que o celular dele não gravava. O meu é um J5. Ó, e o dele tá com a máquina. Eu com essa máquina dele aqui, eu estaria fazendo estrago. Porque enquanto ele tá parado, o inferno tá ganhando. Eu tô fazendo estrago também. Tô deixando de repassar as informações. Se ele postar esse vídeo aqui, já vai salvar a vida, já vai influenciar, já vai tocar você. Você que tá dando desculpa, que não faz nada, que vê que tá jogando esse conteúdo na internet. Tá tudo sendo uma desruptura terrível. Ah, eu não tenho oportunidade da igreja. Lá é bom de ser fraco, de ser fruto. Toma vergonha na cara e vai pra internet. Quem tem altar não precisa de público. Você é um fraco, sabe? Porque se você tivesse um altar, você não precisa ficar mendigando o público de igreja nenhuma. Se der o público, você vai ver prega. Mas se não der, faz que nem John Welles. Vai pra praça, vai pra rua, pra internet, vai pro YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, não importa. Mas solta esse conteúdo dentro de você. Para a mão de dar desculpa. Entendeu? Ó, 3 minutos e 21. E não travou. E isso aqui, se ele soltar na internet, isso aqui já vai ativar um monte de gente. Ativar e vai ficar feio pra mim, né? Também porque é um puxão de origem. Não, mas... Tem que ser muito homem pra aceitar e... Calar. E outra coisa, vai... Quem ouvi isso aqui, Marcelo, vai ser destravado. Porque você é um símbolo de pessoas que estão com o celular na mão e não tá soltando conteúdo na internet. Quando a pessoa vê... Eu lembro que quando eu me converti, eu... Um mês de converti, eu tava pregando. Quando eu preguei, que eu falei que eu tava com um mês pregando, uma moça de 10 anos, gente que era cristã, ela falou assim, ah, mas eu vou te pregar. Você tem um mês que tá pregando e eu com 10 anos no prego, a minha vida destrava uma pessoa de 10 anos. Então, isso aqui vai destravar a gente. Gente que tá com o celular na mão, que tem conteúdo, que fica esperando uma oportunidade, uma igreja chamar, se chamar, você vai. Mas se não chamar, vai pra internet. Ah, o meu... É difícil fazer live no meu, eu faço no notebook, mas eu solto vídeo todo dia pelo celular também. Entra lá no meu canal e chama as paranas, mas você vai ver lá, tem um estrago lá. Entra no canal do cara aqui, que é fenomenal. Entendeu? E o Marcelo vai abrir um canal também. 4 minutos e 30. Ó, isso aqui é transformador. Então, ó, para de dar desculpa. Solta o que Deus te deu. Para de reter as tesouras de você. Nós estamos vindo pra casa, não onde? Em qualquer lugar você faz conteúdo. Tudo vira mensagem. Olha pro natural, olha pra água, olha pros passos, olha pro rio, olha pros passos flores. Tudo, tudo vai virar mensagem. Vamos resgatar as almas aí, através do Marco Rogério aqui. E a partir de agora eu vou pegar essa credibilidade que ele me deu mais uma vez e passar adiante. Ó, um dia eu falei pra ele ler, ele começou a ler. Agora tá sendo eu de novo pra destravar pra ele gravar vídeo. E a partir de agora eu vou pegar esse vídeo.